. Forte Center de volta com os resultados de mais um dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio no futebol masculino. O Brasil se classificou adiante nas semifinais, vitória por 1 a 0 sobre a equipe do Egito. No boxe, Wanderson de Oliveira nas quartas de final do torneio olímpico. No vôlei de praia, Ana Patrícia e Rebeca perderam para Clays e Sponcio. Ainda assim, estão classificadas ao mata-mata. O Brasil terminou a competição de judô sem medalhas na competição por equipes, com as duas de bronze apenas do Cargnin e da Mayra Guiar. Mayra que, ontem mais uma vez, deu o seu espetáculo, venceu as suas lutas, mesmo lutando contra atletas de categoria superior. Resultados do vôlei feminino neste sábado. A República Dominicana fez 3 a 0 no Quênia. O Brasil venceu a Sérvia 3 a 1. A Coreia do Sul bateu o Japão por 3 a 2. O Comitê Olímpico da Rússia fez 3 a 0 nos Estados Unidos. 3 a 0 para a Turquia contra a Argentina. A China venceu a Itália por 3 a 0, mas é tarde demais. A China, tão falada a China, de Tinzu, da genial Lampin, está eliminada do torneio olímpico de vôleibol. Não vai jogar o mata-mata. André Ehler já está conosco para falar sobre o vôlei. O vôlei feminino está de volta ao Esporte Center. Andrézão, bem-vindo mais uma vez. E que grande notícia essa vitória do Brasil no dia do aniversário do Zé Roberto Guimarães. Parabéns, Zé. 67 Primaveras. E com uma enorme atuação da Tandara, que chegou para o torneio olímpico e chegou no jogo mais complicado da primeira fase. Bem-vindo, André. Bom dia a todos. Bom dia aos fãs do esporte. André, Narda. Ainda, confesso para vocês, emocionado com o primeiro bloco, com a presença da Laura e da Luísa. Foi realmente muito emocionante. Parabéns às duas pelo que fizeram, estão fazendo pelo tênis feminino. Realmente uma vitória muito bem-vinda. Era o jogo mais esperado da fase classificatória pelo fato de o Brasil ter que bater a atual campeã mundial, que conta com a Boscovich. Não é à toa que a Boscovich fez 32 pontos neste jogo, mas mesmo assim o Brasil conseguiu uma vitória incrível, uma vitória importante. Afinal de contas, também não contou com a sua levantadora. Em teoria titular, a Macris que torceu o tornozelo e infelizmente foi apenas uma torção séria, mas não tão grave. E assim, mesmo assim, a Roberta ditou o ritmo do jogo e o Brasil fez um jogo incrível, com destaque para a Tandara, para a Roberta e até mesmo para a Fê Garay, que lideraram essa importante vitória para o Brasil, que assumiu a liderança do grupo. Fala, André. Eu queria entrar de novo nesse aspecto da substituição da Macris. Uma posição crucial em todo e qualquer time de vôlei, a posição de levantadora. E a seleção brasileira, durante uma edição dos Jogos Olímpicos, perde a sua titular. A reserva entra e o ritmo de jogo e o nível não sofrem, André. Era isso que você esperava que acontecesse? E se o status da Macris permanecer assim em dúvida, ao que parece, a Roberta pode levar a seleção brasileira adiante sem nenhum problema. A Roberta é uma atleta muito capacitada, uma levantadora com muita qualidade. Mas, André, o Brasil começou a ganhar o jogo contra a Sérvia quando a Macris torceu o tornozelo e todas, absolutamente todas as atletas foram consoladas. Ali começou a vitória do Brasil nesse jogo contra a Sérvia. A Roberta tem qualidade, o time, o coletivo, entendendo a falta de uma das suas principais jogadoras, certamente se uniram e entenderam que, para compensar a falta de uma delas, elas teriam que ainda melhorar, buscar mais qualidade, se uniram ainda mais e fizeram da dificuldade uma oportunidade, grandíssima vitória do Brasil. André, eu falei aqui da Tandara, que fez o seu melhor jogo e saiu de quadro dizendo isso, o quão importante era para ela uma atuação como essa, 19 pontos, mas a Garay vai fazendo um torneio no total até aqui, você a colocou como um dos destaques da partida aqui, vai fazendo um torneio no geral até aqui, espetacular, jogadora de fundamental importância e aí, seja com o Macris ou seja com o Roberta. Aliás, todas as atacantes do Brasil pontuaram bem sobre o que vocês falavam aqui sobre a distribuição de jogo da Roberta hoje. Mas queria que você falasse da Garay. A Garay, acredito que chega para essa edição dos Jogos Olímpicos no auge da sua carreira, não só técnica, tática ou fisicamente, mas sobretudo no aspecto mental. Ela é uma jogadora experiente, madura e está mostrando isso. Ela vem liderando a equipe brasileira, uma das lideranças, de uma maneira muito consolidada, na verdade. Não só, de novo, não só com atuação técnica impecável, mas no que diz respeito a também liderar a equipe, levando a equipe para um nível mais alto de resiliência e de capacidade mental. Afinal de contas, ela tem suportado uma pressão muito grande, vem sendo uma titular absoluta e tem realmente dado ao Brasil muita tranquilidade, sobretudo nos momentos de dificuldade e nos momentos de maiores desafios. Maravilha. André Heller falando de voleibol aqui no Esporte Center Tóquio. Andrezão, valeu demais a presença. Você volta com certeza. o Brasil a caminho dos mata-matas no masculino e no feminino. Também tem o vôlei de praia. Enfim, tem muito André Heller aqui até o fim dos Jogos Olímpicos de Tóquio e é sempre bom demais. Vamos lá.